No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o SPED Contábil, o Sistema Público de Escrituração Digital. Você sabia que esse ano de 2018 merece atenção redobrada, principalmente referente ao prazo dessa obrigação? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Eu quero saber. Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O sistema público de escrituração digital, o SPED, tem como objetivo padronizar as atividades e documentos que fazem parte da escrituração contábil e fiscal de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Assim pessoal, há prestação de contos aí pra receita de forma totalmente digital e mais rápida pra coletar e economizar tempo no cruzamento dos dados, tanto para a empresa quanto para o físico. Também existe o SPED fiscal, por isso é importante não confundir. Neste vídeo eu vou focar apenas no SPED contábil e suas vantagens, né? Então vamos focar no SPED contábil. No outro vídeo eu falo sobre o SPED fiscal. Primeiro pessoal, vamos ver o que é e como funciona o SPED contábil. Apesar de ter sido instituído no Brasil pela instrução normativa da Receita Federal do Brasil 1420 de 2013, o SPED contábil já vinha sendo planejado desde 2007, caracterizando-se aí como o termo mais utilizado na área de contabilidade. A partir do ano de 2014, as empresas foram obrigadas a colocar o SPED contábil em prática e se adequar a todas as exigências dessa obrigação. Sendo assim, todas as empresas devem registrar todas as transições da sua rotina contábil por meio desse processo. Vantagens O SPED contábil está diretamente ligado ao processo de escrituração contábil digital, o ECD, permitindo uma comunicação com outros sistemas eletrônicos, como a NFE, que é a Nota Fiscal Eletrônica, e também a EFD, que é a Escrituração Fiscal Digital, entre outras. Posso caracterizar para vocês como vantagens do SPED contábil. Três aí, padronização das obrigações por meio de uma única transmissão, né? Fica tudo mais padrão, você faz tudo aí por uma única transmissão, então é tudo mais prático. Tem também a otimização do tempo, né? E mais facilidade na sua rotina de trabalho. E fora a redução de papelada, custos e também você fica mais blindado a erros, né? Então, são essas as vantagens aí. Quem quer obrigado a declarar? Bom, pessoal, a obrigatoriedade do SPED contábil está apenas para as empresas que se enquadram nos seguintes critérios que eu vou colocar para vocês aí no vídeo. E o que a empresa deve entregar? Bom, nessa obrigação devem ser encaminhados todos os documentos relacionados à escrituração contábil das empresas. Ou seja, tem que entregar o livro diário e auxiliares, livro razão e auxiliares, livros contábeis, balancetes diários, balanços e fichas de lançamento comprobatórias. Vale dizer também, pessoal, que merece certos cuidados aí, né? Para se adequar ao SPED contábil é necessário que os profissionais se adaptem ao uso de sistemas, pois o processo exige o upload do arquivo correto na data de entrega prevista. E referente aí ao prazo, para finalizar o vídeo, a Receita Federal tem datas fixas para a entrega da escrituração contábil digital. Ou seja, as empresas têm até o último dia útil do mês de maio, 31 de maio de 2018. Anote esta data, o último dia útil do mês de maio, ou seja, 31 de maio de 2018, para entregar a ECD relativa ao ano-calendário de 2017. O arquivo a ser enviado deve conter todos os documentos relacionados à escrituração contábil das empresas já citadas aqui neste vídeo. Apesar de não ter tido mudanças, é preciso sempre estar atento a cada ano e estar com as informações sempre atualizadas. Portanto, a melhor forma de padronizar, organizar e armazenar as informações é por meio da tecnologia, como sistemas contábeis. Também é muito importante você inscrever-se aqui no canal Contabilidade TV, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí para você. Conhecimento sobre contabilidade, empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal Contabilidade TV. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é grátis. No final deste vídeo, pessoal, peço para você se inscrever no meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, afinal, nem só de assunto sério a gente vive. Vou deixar o link então para você poder inscrever-se. No outro canto, vou deixar o link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto, vou deixar o link para você poder inscrever-se neste canal. Faça com mais de 106 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal Contabilidade TV. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento contábil e empresarial é totalmente grátis. Muito obrigado e até a próxima. Fui, que Deus abençoe a sua vida. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos engenheiros.